Copa do Mundo chegando e quem disse que não tem Alagoano indo para o Mundial? O zagueiro Pedro, aos 39 anos, vai para a sua quarta Copa vestindo a camisa da seleção de Portugal. Ele, que é Alagoano, aqui de Maceió, foi revelado no Corinthians Alagoano e depois, negociado com o Marítimo, por lá se naturalizou o português. O companheiro do craque Cristiano Ronaldo é uma das lideranças portuguesas nesse Mundial. PFC na Copa, aqui a gente vê o Alagoano. Minuto PFC na Copa. Oferecimento equatorial pelo futuro todo dia. O Minasal, aprendizado que forma líderes. Aves, Copa do Mundo é na Aves. Aves, isso é que é loja. Maceió Shopping, vem matar sua fome de exa no Maceió Shopping. Suco Prats é da fruta para o copo.